A Anatel anunciou a implantação a partir de julho do nono dígito nos telefones celulares da região metropolitana de São Paulo. A mudança vai permitir a criação de mais 90 milhões de linhas. A cidade de São Paulo tem atualmente 39 milhões e 400 mil celulares em operação. As combinações dos dígitos para formar o número do celular não são infinitas. As operadoras estimam que haja 4 milhões de números disponíveis, o que daria para atender a demanda de novas linhas por no máximo um ano e meio. Para aumentar essa disponibilidade, a Agência Nacional de Telecomunicações vai implantar o nono dígito nos celulares habilitados em São Paulo. A partir de 29 de julho, o usuário deverá acrescentar o numeral 9 antes do número de celular em uso. Dessa forma, mais 90 milhões de combinações serão formadas. A Anatel vai continuar cobrando qualidade, nós temos um regulamento muito claro de qualidade no serviço móvel pessoal. A Anatel vai continuar fiscalizando e trabalhando em relação a isso para que a qualidade não caia. E nós acreditamos que não cairá, porque nós temos tecnologias e as empresas têm condições de desenvolver esse sistema que dê garantir suporte a isso. A nossa preocupação, evidentemente, é que não haja uma escassez de número com uma região tão importante do país. Quem ligar usando apenas os oito dígitos atuais terá a chamada completada por três meses. Gradualmente haverá interceptações e os usuários receberão mensagens informando a nova forma de discagem. Após esse período de transição, apenas utilizando o nono dígito, as chamadas serão completadas. Esse trabalho é um trabalho que a agência vai fazer juntamente com as operadoras, divulgando isso para o Brasil inteiro. Ou seja, todo mundo sabe que quando ligar para a região do 11, para os 64 municípios que compõem a região metropolitana de São Paulo, terá que marcar mais um dígito na cadeia de celulares, dos oito números que estão disponíveis hoje. A resolução da Anatel prevê o acréscimo do nono dígito em todos os celulares do país, mas não há previsão para isso acontecer. No site da agência, há uma área com esclarecimentos para quem tiver dúvidas sobre a mudança. E aí E aí